É o 9-9 do beat, porra! Já dormi a noite e tá tudo legal Convoco você e sua bonitinha do mal Convoco você e sua bonitinha do mal Bonitinha do mal, vem senta no seu pau Vem senta, 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 senta no seu pau Vou pular, vou pular, vou pular em cima do pau Diretamente de Marte É o 9-9 do beat, porra! Sempre que toca 9-9 do beat, eu fico arrepiada Já dormi a noite e tá tudo legal Convoco você e sua bonitinha do mal Convoco você e sua bonitinha do mal A bonequinha do mal, vem senta no seu pau A bonequinha do mal, vem senta no seu pau Vem senta, 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 senta no seu pau Vou pular, vou pular, vou pular em cima do pau Vou pular, vou pular, vou pular em cima do pau Vou pular, pular, vou pular em cima do pau Diretamente de Marte É o 9-9 do beat, porra! Ai, sempre que toca 9-9 no beat, eu fico arrepiada Tchau! 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 Tchau!